Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Pramigãs, meu nome é Diego e hoje vamos falar sobre o modelo. Ele é popular, mas não é popular, ele é antigo, mas não é antigo. Do que a gente está falando, pessoal? Eu estou falando da pistola Jericó 941. Ela é também chamada, também conhecida como Baby Desert Eagle. Por que Baby Desert Eagle, pessoal? Porque ela trabalha o mesmo design, um design muito parecido da Desert Eagle, que é a maior pistola do mundo, aquele canhão de mão. E aí eles fizeram a versão 941, a Jericó, que é como se fosse uma versão mais compacta da Desert Eagle. Então é chamada de Baby Desert Eagle ou Jericó modelo 941. Então dá para procurar e dá para chamar ela de vários nomes. Então, pessoal, do que ela se trata? Aqui eu estou falando de pistolas Ergans, tá? São pistolas calibre 4,5 milímetros de esfera de aço, CO2. São pistolas, pessoal, aqui existem duas versões, como você está vendo. A versão Silver, tá? A versão cinza. Ela não é cromada, como vocês podem ver, ela tem um cinza muito bem acabado. Ela é anudizada, tal. Cara, é um acabamento muito bonito. E a versão preta tradicional, né? A Black, também igualmente conhecida, mais popular. Claro, as pretas acabam sendo sempre muito mais popular, apesar de nem sempre serem as mais bonitas. Isso depende, né? Vai também muito do gosto pessoal. Então, pessoal, aqui eu já vou mostrar. Aqui, ó, você consegue ver que ela está escrita o quê? Desert Eagle Pistol Magnum Research, tá? Então ela tem as marcações aqui. Aqui é o Magnum Research, tá? Ela é uma pistola licenciada. A Magnum Research é a empresa, é a fabricante da Desert Eagle. Na caixa delas, pessoal, a caixa é igual para as duas, tá? Vem escrito aqui, ó, Desert Eagle. Tá? As informações é a caixa mesma, vai mudar aqui o adesivo lateral e tal. E ela é fabricada pela KWC, na verdade, distribuída e que detém a licença é a Cyber Gun, empresa francesa, tá? Então existem essas duas versões. São pistolas muito bonitas. Elas possuem um excelente peso, pessoal. Tá? Cada uma delas, elas pesam 910 gramas. Então é um peso bem razoável para uma pistola que ela não é full metal, né? Ela tem aqui o frame dela, o acabamento do frame dela em polímero, o ferrolho sim em metal, tá? E as partes internas todas em metal. O magazine dá boa parte do peso dela também, tá? Então sem o magazine ela fica extremamente mais leve. Com o magazine ela fica com um peso razoável, 900 gramas, mesmo não sendo toda metal, tá? Um detalhezinho cromado aqui, dá um bom acabamento, tá? Nas duas versões. E essa pistola aqui, pessoal, se trata de uma pistola NBB. O que é NBB, pessoal? Ela não tem o slide móvel, ela não tem blowback, tá? Então ela é uma pistola sem blowback. Isso faz com que ela tenha uma força um pouco mais elevada, tá? De acordo com a própria Cyber Gun, ela bate mais ou menos 410 FPS de velocidade. O equivalente a 125 metros por segundo. E uma energia de mais ou menos 2,4 joules, tá? Ela passa, a própria Cyber Gun fala, a energia aproximada, 3 joules, tal. Mas a energia média dela acaba sendo de 2,4 metros. O que é a média? Do primeiro até o último disparo do CO2 ali, ela fica em 2,4 joules, tá? O magazine delas, elas são, né, em pelissos. O CO2, ele vai aqui com a chave Allen, muito padrão para as pistolas de CO2, para as pistolas da KWC. E uma capacidade, pessoal, de 22 esferas. Ela tem uma mola bem fácil até de armar. Ela é bem tranquila, não é uma mola muito dura. E você coloca as esferas aqui por cima, tá? Muito similar à magazine da SP-22. Enfim, dessas outras pistolas NBBs, tá? É uma pistola bonita, pesada, encorpada. A trava de segurança dela, pessoal, é ambidestra, tá? Então você tem aqui a travinha de segurança ambidestra. O cão dela não é funcional. O cão é feito de polímero, tá? É um cão bem... Ele até se mexe um pouquinho, mas mais porque... Por causa do movimento aqui do cão interno, para fazer o funcionamento. Ela não tem a desmontagem, tá? Você não consegue fazer a desmontagem dela em primeiro escalão, segundo escalão, nada disso, porque o ferrole é fixo. E as duas versões, pessoal, tanto a preta como a cinza, ela tem o trilho para acessório. Então você consegue colocar aqui uma latrena tática, uma mira laser, alguma coisa assim, né? Para deixá-la um pouco mais tática. Ela não permite expressor. Ela tem aqui o buraco cestavado. Então não dá para colocar, pelo menos até hoje, não conheço nenhum adaptador para esse tipo de cano. E a única trava funcional, propriamente dita, né? É o do retém do magazine e a trava de segurança, tá? Porque ela não vai fazer o disparo. Ela é uma pistola gostosa. O gatilho dela não é um gatilho muito duro. Também bem padronizado com as pistolas NBBs da KWC. E, pessoal, existe essa mesma versão, pelo menos existia, tá? Não mais dela sem o trilho, né? Então essa daqui já é uma segunda geração, vamos dizer assim, da Jericó. E aí, agora, já com o trilho, antigamente eles faziam sim o trilho. A Rossi, pessoal, trazia essa pistola como modelo P45, que era nada mais, nada menos do que essa, exatamente essa pistola de CO2. E eles adaptavam um cilindro de CO2 aqui dentro com um bico para você encher o cilindro, tá? Fazendo com que ela fosse uma pistola PCP, tá? Saiu de linha, não faz o menor sentido aquele projeto. Fazia lá atrás, quando o CO2 era proibido e PCP, o ar comprimido, não. Tá hoje em dia que o CO2, ele tem... Segue a mesma regulamentação de armas de mola, spring, elétrica, CO2, PCP, tudo mais. Então, não faz o menor sentido, eles descontinuaram esse produto e pararam de trazer esse modelo, né? Ela é uma pistola bacana, uma pistola que vale, assim, para colecionadores, né? Para quem tem também uma Jericó 9mm e quer treinar, quer uma que tem um bom peso para poder fazer treino de saque e tal, ela serve como uma boa alternativa, apesar de não ter o ferrúrio, né? Então reduz um pouco essa parte do realismo. Mas ainda assim, ela é uma pistola bem legal, uma pistola com uma boa precisão, alça e massa de mira aqui, pontinho branco, fixo, tá? Alça e massa de mira, mas tem uma boa avisada. Ela é uma pistola que eu gosto de atirar, sempre gostei. Menos da versão PCP, tá? Sendo bastante sincera, eu não achei que foi muito sucesso, não. Ela tinha perdido um pouco de força, a velocidade. Tinha 350 FPS. Essas aqui, elas já são um pouco mais fortes. E, enfim, tá? Essas duas versões, claro, estão lá disponíveis no primeguns.com.br. Você pode encontrar esse produto lá, também na nossa loja física. Pode entrar em contato com a gente através das redes sociais, telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, como achar melhor, tá? Todos os links aqui. O link do produto também tá na descrição do vídeo, tá? Você pode acessar ou ir direto lá para amigans.com.br. Só procurar lá, Desert Eagle, Jericó, 941, que você certamente já vai achar. Tudo bem? Pessoal, é isso. Eu novamente agradeço por assistir e até a próxima. Valeu!